Olá pessoal, tudo bem? Dois anos já que eu não apareço por aqui, mas eu resolvi voltar hoje para um motivo muito especial, que é a atualização de uma das minhas teses cíclicas. Primeiro, fazer uma rápida explicação. A gente já tem hoje bons, excelentes e numerosos representantes nos nossos canais aí de YouTube e outras mídias falando a respeito de investimentos e nós temos relativamente bem representado já holders, ou seja, analistas fundamentalistas que olham longo prazo, traders que olham gráfico, alguns só gráfico, nem olham fundamentos e aí muda um pouco o timing, às vezes o swing trade, position, day trade, etc. E nós temos poucos representantes de setores cíclicos ou do investimento do tipo cíclico. Então eu resolvi, para variar um pouco aí, vocês têm visto, trazer um pouco da minha experiência nesse segmento tentando representar aí, pelo menos de alguma forma, os investidores em negócios mais cíclicos. Aí você pode falar, bem, na economia tudo é cíclico, isso é verdade, mas nós temos setores que eles têm uma sensibilidade muito grande, eles têm uma força impalacável de alta e baixa nos valores dos ativos e normalmente isso está correlacionado com algum tipo de métrica no mercado ou valor. A gente pode ver, eu até coloquei aqui no canal, por exemplo, o setor imobiliário brasileiro, a gente pegar uma ação que eu gosto, que eu já botei dois vídeos a respeito, que é a Zetec, e olhar ali de 2015, 2016 para hoje, o que aconteceu, um momento interessante de entrada. Depois eu fiz uma atualização da tese, falando que eu achava que ela estava com preço para os meus critérios ok, já tinha entregado um bom resultado. Também falei a respeito da Vale, peguei também ali para 2015, 2016, todo o espectro ali de uma análise um pouco mais extensa, falando a respeito do principal produto dela, que é o minério de ferro. E depois fui dando outros exemplos, e um que é sabidamente já, que eu faço investimento desde 2019, é o setor de urânio. E por que eu gostei tanto desse setor? Bem, primeiro que o setor de commodities, ele representa muito essa parte de investimentos cíclicos, ou seja, das teses cíclicas, várias vão acabar sendo do setor de commodities. E é bem interessante porque o valor da commodity, ele serve como excelente parâmetro para a gente conseguir desenhar um ciclo, como foi o caso da Vale em relação ao minério de ferro. Bem, uma coisa que é importante é você reconhecer o ciclo. O urânio é uma commodity, especialmente o yellow cake, que é o ponto onde eu faço o investimento, que é o urânio logo depois que ele é minerado e feito o primeiro processamento dele. Ele tem um valor atribuído no mercado, mas ele tem algumas características muito peculiares. Eu chamo esse setor de um setor super cíclico. A gente teve dois grandes ciclos de alta e baixa no mercado dessa commodity, que é o urânio, e a gente já percebeu que esses ciclos são implacáveis, eles são fortes, eles dificilmente freiam, tanto na hora da alta como na queda. E essa natureza de ter movimentos muito fortes, acabou levando a supervalorizações de ações em época de alta e derrocada e falência de ações em períodos de baixa. Então ele é um setor que representa muito bem os ciclos e é relativamente fácil de explicar por que eu acho, por que eu acredito, tenho a convicção de que os preços do urânio sobem no futuro ou até que já subiram. Vou explicar um pouco melhor isso. Bem, 11% da energia elétrica do planeta hoje tem origem em usinas nucleares. As usinas nucleares, para quem não sabe, elas têm baixíssimas emissões de gases poluentes, especialmente o CO2. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, é menor que algumas renováveis, para a surpresa de muitas pessoas, e equiparável contra os melhores, na fila, na lista, quando a gente pega essa métrica de emissões, por exemplo, comparável com hidroelétricas ou as eólicas offshore, ou seja, que ficam em mar, que são também muito baixas em emissões. Muito bem, é um setor que eu acho, eu imagino, que o mundo não poderia abrir mão deles, exato agora, que a gente está falando em descarbonização, em diminuição de emissões de gases poluentes no mundo, ao passo que a gente tem uma tendência de eletrificação. Tudo isso está aqui no canal, está descrito em teses, de forma mais detalhada. Em resumo, a gente não pode abrir mão na energia nuclear, neste momento, e ela é uma indústria crescente, ao contrário de que muitas pessoas acham, que ela está em extinção, na verdade, ela está em expansão. E o preço do urânio, há algum tempo, era um preço abaixo da metade do valor médio de incentivo, que levou 95% das empresas do mundo a quebrarem, fecharem ou mudarem de ramo de atuação. As que sobraram, muitas tinham subsídio estatal para sobreviverem, mas economicamente falando, estava tudo na lona. Então, esse é um setor que me atraiu. E quando a gente fala sobre investidores em setores cíclicos, tem gente que chama de especulador, tem os que inventam o apelido, é contrária, contrária, ou fala que são sonhadores, os iludidos, ou pessoas que gostam de micos, e por aí vai. Bem, eu tenho que explicar bem. A métrica é a seguinte, quando o preço do urânio está baixo, essas empresas não conseguem gerar caixa, elas não conseguem lucrar, elas não conseguem sobreviver no longuíssimo prazo. Isso pode parecer muito estranho, incoerente. Se você pegar uma analista fundamentalista e mandar ele avaliar o setor inteiro, ele não vai escolher nenhuma. Porque a melhor empresa do setor é muito pior do que a pior empresa que ele já tem em portfólio. Então, vai passar batido. Se você mostrar isso para um analista gráfico, ele vai olhar aquela derrocada e falar, vai para zero, essa massa vai falir, não tem outra explicação, né? Não vou pegar faca caindo, ou esse negócio morreu, etc. E por aí vai. Mas o investidor que olha o fundamento macro da tese, entende que o mundo vai continuar usando energia nuclear, esse urânio tem que vir de algum lugar. E todo mundo que produz esse negócio está quebrado, ou saiu do mercado, ou dá prejuízo, então é uma coisa errada. Só tem uma saída. O preço de incentivo precisa subir para ressuscitar essas empresas, fazer elas passarem a dar lucro, elas crescerem, essa indústria voltar a ter uma exploração e desenvolvimento de minas. Essa é a tese. É tão simples quanto isso. Muito bem. Por que eu resolvi colocar esse vídeo aqui hoje? Há dois anos, eu postei um vídeo falando sobre a minha tese em energia nuclear, está aqui no canal, o vídeo anterior a esse. E naquela época, muita gente desacreditava, achava que podia estar errado, etc. Realmente é um negócio arriscado, mas dada a minha convicção, eu resolvi entrar no setor ainda em 2019, mas eu trouxe mais a público em 2020. E hoje eu quero fazer uma prestação de contas, nada que é análise, nada que é indicação, é dica, orientação de investimento. Você tem que fazer o seu dever de casa. Eu só estou trazendo isso aqui como conteúdo educacional. E eu vou colocar o resultado de algumas ações do setor, pegando a data daquele vídeo, a época que foi em abril de 2020, e agora, abril de 2022, e os resultados, mostrando como que o investimento em setor cíclico, ele pode ser muito potente em valorização. Mas, como qualquer outro método, você tem que escolher muito bem, tem que saber estudar, tem que saber fazer suas seleções, e você precisa tomar suas decisões baseadas em convicções. E, principalmente, nunca aceite um professor de método, de curso, ou de algum tipo de investimento, alguma forma de investir, que não existe nada melhor do que ele te ensina. Pode até ser que seja o melhor do mundo, mas você precisa estudar, por sua conta, outros métodos, porque não tem só métodos, tem o perfil de cada investidor, como que ele consegue seguir o método, de uma forma melhor ou pior, e os resultados que ele pode obter com aquele método. Ou você pode fazer com eu, que tenho mais de uma carteira, e eu sigo métodos distintos em carteiras distintas. Isso tem dado muito certo. E o mais legal de tudo, é que, em um prazo maior, eu ponho as carteiras para competirem entre si. E a de urânio está dando de lavada nas outras. Muito bem. Vou pegar uma cola aqui, para a gente ver. Eu vou citar algumas empresas. Primeiro, eu vou citar as duas, que são as minhas maiores posições no portfólio. Isso aqui não é uma indicação de investimento de forma alguma. Não estou dando dica quente nenhuma. Você tem que fazer o seu dever de casa. E eu preciso dizer que essas ações já valorizaram bastante. E a realidade de risco e retorno é muito diferente hoje do que era em abril de 2020, ou quando eu entrei, que foi ainda em 2019. Vou pegar uma empresa que é uma representante razoável do meu portfólio, a maior do portfólio, que é a Global Atomic. Ela é negociada, essa aqui que eu vou falar, na Bolsa do Canadá, lá em Toronto. Dia 9 de abril de 2020, essa ação estava cotada a 44 centavos canadenses. E ela fechou o pregão de 7 de abril de 2022, dois anos depois, a 4 dólares e 46 centavos. Ou seja, ela multiplicou vezes 10. Ela é uma 10-bagger, uma valorização expressiva de quase 1.000%. Outra empresa, que é a minha segunda maior participação do portfólio, se chama Encore Energy. O símbolo é U. Ela também negocia na Bolsa canadense. E também no dia 9 de abril de 2020, ela estava cotada a 17 centavos canadenses. E no dia 7 de abril de 2022, agora, ela fechou cotada a 1 dólar e 73 centos. Ela também valorizou 10 vezes, ela é uma 10-bagger. Uma outra empresa, pegar agora uma empresa que valorizou um pouquinho menos, ela também tem ela em portfólio, Energy Fuels. Eu peguei aqui uma que é 4Us, o símbolo dela, U, 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 U. E ela, no dia 9 de abril, valia 1 dólar e 29, agora é dólar americano. E a última vez que eu tinha visto, ela estava a 9,79. Então, ela saiu de 1,29 para 9,79. Então, ela é uma 7-bagger. Ela multiplicou vezes 7,5 vezes. Vou pegar uma outra empresa, essa eu não tenho em portfólio. E, se um holder, ou um investidor fundamentalista, fosse analisar o setor, essa aqui é a maior empresa de capital aberto, que não tem controle estatal do setor. Ok? Chama Cameco, ou Cameco, como a gente chama, ela é canadense. Eu peguei o ticker CCJ, que é negociado na Bolsa de Nova York. E ela, lá em abril de 2020, valia 9,27 dólares. E ela agora, no dia 8 de abril, está valendo 30 dólares e 59 centavos, a última vez que eu vi. Então, ela é uma valorização de 3,29 vezes. Essa aqui, disclaimer de novo, eu não tenho em carteira. Poxa, Daniel, você não tem a melhor empresa do setor? Entenda, a pegada é totalmente diferente. A forma de você montar uma carteira nesse setor, ela é bem diferente do que um fundamentalista deveria fazer. As métricas de potencial de valor, são muito distintas. E essa empresa, para mim, justamente eu imaginava que ela não ia se multiplicar tantas vezes como as outras. O negócio arriscado é, você tem que fazer o gerenciamento de risco da tua carteira para fazer isso aqui. Mas, realmente, para mim, foi exatamente como eu imaginava que ela ia se comportar. Ao passo que algumas multiplicaram vezes 10, essa deu apenas, apenas 3 vezes no período. Vou pegar agora uma representante, que foi a estrela no último bull market de urânio, que ela é uma empresa chamada Paladin, que ela é australiana, negociada na Bolsa da Austrália. Ela varia 7 centavos de dólar australiano, no dia 9 de abril de 2020. E ela fechou essa madrugada agora, do dia 8, a 90 centavos de dólar australiano. Ela já vale hoje 12,85 vezes o valor, dando uma valorização expressiva. Sabe o que é mais interessante? Essas valorizações aqui que eu fiz expressivas, elas todas aconteceram, enquanto o preço da libra de urânio no mercado à vista subiu. Eu peguei o fechamento do mês de abril de 2020. Era 33 dólares por libra de urânio. E agora, ontem, ele bateu 63 dólares. Então, o preço do urânio não dobrou. Não chegou nem a dobrar. Ele deveria ir para 66 dólares. Antes dele dobrar de valor, nesse período mencionado, nós tivemos 3 10 baggers no portfólio. E a pior performance deu 3 vezes. E uma empresa que era um capital um pouquinho maior, também produtora nos Estados Unidos, mas que estava parada na produção atualmente, multiplicou vezes 7,5 vezes. Agora, você imagina se o urânio triplicar em relação aos valores anteriores, que é uma premissa minha. Agora, eu tinha, quando fiz o desenho da tese, pessoal, nos meus estudos, imaginado que essa tese deveria vingar em 5 anos. A época em 2019, então eu teria até 2024 para ela vingar. E a minha ambição na tese era de ter um retorno médio de 10 vezes. Mas vocês veem que, muito antes disso, a gente já tem retorno de 10 vezes. E hoje, eu tenho uma percepção bem diferente da inicial, em relação ao potencial de valorização do urânio. Eu tinha uma análise muito pé no chão, sempre mirando na média de valor de incentivo com leve prêmio, imaginando que os preços fossem um pouquinho acima. Hoje, dados vários dobramentos e várias coisas que aconteceram ao redor do mundo, eu tenho uma convicção de que o valor do urânio deve subir além dessas minhas premissas iniciais. Consequentemente, o valor de multiplicação desses ativos pode ser ainda maior, já é, na verdade, um potencial maior do que o estimado inicialmente. Então, que grata surpresa, eu estou num setor que provavelmente vai vingar antes da hora que eu imaginava com resultado bem acima. Investimentos em setores cíclicos têm essa dificuldade. Você tem uma pouco de milpia, como se tivesse uma neblina, você não olha tão à frente. Você sabe que aquilo está barato, você tem algumas métricas que devem se valorizar, mas quando vai passando o tempo, conforme vai passando o tempo, você vai tendo um pouco mais de clareza e vai entendendo o valor potencial que você tem em portfólio. Agora tem uma decisão muito delicada que é que hora fazer os desinvestimentos. E aqui vai uma parte importante da minha explicação, da minha contribuição, que é setores cíclicos devem, idealmente, ter entradas em períodos ótimos, de baixa, e saída também em períodos ótimos, quando os preços estão bem precificados ou até além do que você acha razoável. essa necessidade da saída, no mínimo em parte, deve ser sempre bem observada, porque a natureza do setor cíclico é que ele sobe e ele cai eventualmente. Isso faz alguns holders acharem o setor como um setor não tocável, mas eu acho que vale a pena compartilhar esses conhecimentos. É o que eu tenho feito na minha carteira pessoal, e mais uma vez, isso aqui é com objetivo apenas educacional, só compartilhar o que eu já tenho feito, tenho falado, e uma prestação de contas para várias pessoas que me seguem ou me conhecem, que pediram para eu fazer essa atualização. Tá certo? Posso falar eventualmente um pouco mais? Meu tempo realmente está escasso, eu peço desculpas por não ter postado durante todo esse período, mas foi bem interessante esse gap temporal, voltar para vocês com algumas 10 baggers. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, vamos em frente. E no que eu puder ajudar respondendo perguntas aí, à medida do possível, eu vou fazer. Até mais, tchau, tchau.